Boa noite pra você Antônio Guimarães, boa noite Clevânio Henrique, boa noite a todos que acompanham o programa Toque de Bola da 96FM. Por aqui chegando com as informações do Tricolorido, o CSE de Palmeira dos Índios, que já tem os seguintes nomes publicados no BID, estão regularizados para a Copa Lagoas. O técnico Evandro Guimarães, também o nome publicado Renato dos Santos, além dos jogadores Cleiton da Conceição Araújo e o Everton Moura Ferreira. Também observo já o nome de Alex dos Santos Vila Nova, assim como Iverton Alves Passos, Everlanda Silva Ferreira e também Cristiano Fontes, Evandro Pereira Gomes e o Ailton Paiva da Silva, Jones Vieira Rodrigues, são alguns dos nomes que já estão publicados. Falta ainda outra parte ter o nome então regularizado, mas a diretoria está trabalhando esta situação. Outra sugestão, Guimarães e ouvintes, que a gente deixa aqui para o ouvinte, o torcedor apaixonado do Tricolorido, do CSE de Palmeira dos Índios, é que possa acessar também as redes sociais do clube, inclusive o Instagram, que é atualizado todos os dias com foto, com informações do clube, com vídeos e muitas informações. A gente aproveita inclusive para abraçar o Ítalo Ramon, ele que é assessor de imprensa do CSE e tem nos dado todo o apoio necessário para que o torcedor tenha as informações diariamente por aqui na 96FM, ok? Então, essas são as informações de momento do CSE, pintando novidades com certeza a gente passa para o ouvinte que sintoniza a 96 e o Timasso Show de Bola. Vem aí a estreia na Copa Alagoas e o torcedor ansioso para ver esse time dentro de campo, ver o que eles podem apresentar para os torcedores. Não é novidade aquela questão financeira, as dificuldades que o clube apresenta, assim como outros também, principalmente no interior do estado. Mas os esforços, os trabalhos estão acontecendo. Valeu, então, um grande abraço, ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar em uma próxima oportunidade. É com você, Antônio Guimarães. E aí E aí E aí